Eu sei que já estão planejando aí, né, Léo? Olha, rapaz, quanta responsabilidade, né? Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes e telespectadores da TV e Rádio Guanaré. Boa tarde, meu querido Charles, meu companheiro e amigo da nossa Secretaria de Esportes. Boa tarde, Hudson, o filho do Ronaldo, Julemar, o nosso querido Caio Mota. Eduardo, um rapaz. É porque eu vi esses meninos, eu tô tudo criança, né? Já tô velho, já tem 27 anos. Tudo grande, né? E aí a feirinha tá preparada, né? O que a gente procurou fazer, gente? Procuramos manter toda a essência da feirinha, porque como eu sempre disse e digo, o prefeito Fabio Gentil, ele teve uma ideia excepcional em poder levar para o centro histórico da cidade, no tradicional Largo de São Benedito, algo que pudesse chamar o público para o domingo de manhã. Sim, exatamente. E no domingo de manhã tu tem a oportunidade, através da feirinha, de poder ir tomar o teu café, domingo de manhã, tomar a tua cervejinha, almoçar fora, né? Eu falei que lá vocês me fazem tomar café, meu café chup de manhã. Pronto, mas também vai ter caipirosca lá, viu? Vai ter caipirosca. Domingo agora, domingo da feirinha vai ter a feijoada do Boi Encanto de Caxias, né? Para arrecadar fundos para o Boi, né? Nós temos aí dezenas e centenas de barracas cadastradas, nós não vamos fazer seleção, nós vamos ajeitar todo mundo lá na feirinha, nós vamos fechar a quadra toda, então nós vamos ter vários... Ó, vai lotar, viu? Repartições ali, né? De artesanato, não, nós vamos pegar as ruas, vamos pegar as ruas, cara. Ganhar as ruas. Então ali nós temos ali os pés de Oiti, na rua São Benedito, entre a Casa das Irmãs até ali perto do antigo Mototáxi Brasil, né? Ali entre a Elos, então ali é uma sombra maravilhosa e nós vamos preencher bem aquela área também, porque a gente precisa aproveitar todos os espaços do Largo de São Benedito. A gente vai ali para o Canta Folia, que tem o apoio da Secretaria de Cultura e você vê que pega a praça toda mesmo, né? Então a feirinha, a ideia é essa, é que a gente possa pegar toda a praça, que a gente possa organizar essas repartições, onde vai ser comida, onde vai ser artesanato, onde vai ser a parte da feira, né? E a gente vem organizando isso aí com toda a equipe, esse ano a gente decidiu colocar um edital, lançar um edital para a feirinha, antigamente era aberto, então as pessoas poderiam ir lá se apresentavam, se apresentavam, né? Voluntariamente, né? De uma forma voluntária e agora a gente, trabalhando muito a questão dos editais, a gente não, vamos lançar um edital para a gente contemplar com um valor simbólico, um valor razoável os nossos amigos artistas, apresentadores, os nossos fomentadores da cultura e também do teatro, porque a gente acha que é importante. Isso é muito importante. E, Léo, quais são as secretarias que estão envolvidas no projeto da feirinha? Secretaria da Mulher, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria Adjunta de Trânsito, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria... Secretaria de Segurança Pública também, então essas são as secretarias envolvidas, porque cada uma tem a sua parte, uma parte muito importante para o engrandecimento da feirinha, da volta da feirinha. Nesse primeiro, nesse retorno, dia 1º de maio, secretário, a gente já vai ter, a gente já vai ter, dentre essas programações, algum desses jogadores que vão participar no jogo nesse mesmo dia, alguém vai dar a passada por lá, já tem essa informação? Ah, e nós estamos preparando uma programação para o dia 1º de maio, uma programação com pompas, então nós vamos amanhecer o dia 6 horas da manhã com a grande alvorada de fogos na nossa cidade, em homenagem aos trabalhadores do nosso torrão. Em seguida, às 8 horas, o prefeito municipal, Fábio Gentil, o presidente da Câmara, os vereadores, os secretários e o povo, nós vamos artear as bandeiras em frente ao nosso passo municipal, né? E aí estamos articulando aí a possibilidade, vou sentar com o Fábio Simão mais tarde para ver a possibilidade aí da corrida dos meninos, o encontro do pessoal da bike também, e estamos preparando essa programação até às 10, né? Porque aí às 10 a gente desce para o Largo de São Benedito para a inauguração da feirinha. Mas lá já vai estar funcionando desde cedo, né? A feirinha vai estar funcionando desde cedo, né? Mas... Mudança no horário da feirinha? Não, sempre de manhã o horário normal. Só que como tem a missa na Igreja São Benedito, a missa é 9 da manhã, então a gente só pode ligar o som após a missa para não atrapalhar a celebração, né? É verdade. Então, às 10 horas, aí a gente... Legal que já pega o público da missa, né? Da missa, muito bem. Aí 10 horas a gente já inaugura, vão estar conosco todos os jogadores aí na feirinha da gente que vai prestigiar. Nós teremos no dia anterior, é bom que eu possa falar aqui para vocês, no dia anterior nós vamos ter um show, um show grande, na Praça do Panteão, com a participação do Eric Johnson. Eric Johnson. Eric Johnson. Eric Johnson. Eric Johnson, né? O show de humor, muito bacana, a gente quer convidar o povo de Caxias para o dia 30 de abril, véspera do feriado, véspera de 1º de maio, para o show do Eric Johnson, né? Pedro Manso. E também o Pedrinho Pegação, né? Que vai também tocar lá para a gente na Praça do Panteão. Isso para preparar bem a entrada do mês de maio, mês das flores, mês das noivas, mês onde o clima se torna um pouco mais tropical, onde as nossas crianças, os nossos jovens vão para a rua para poder brincar de pipa, né? De papagaio, isso é importante também. Então vamos receber bem o mês de maio aí com esse show no dia anterior. Maravilha. O Pedro Manso vai estar também na feirinha, né? O Pedro Manso vai estar também na feirinha, né? Vai, vai. O Pedro Manso eu tive o prazer de entrevistá-lo na época do Melhor da Noite, gente finíssima. Sim, Pedro Manso vai estar conosco na feirinha. Grande imitador, grande imitador. No dia, não, no 1º de maio, pela manhã. Isso é muito importante, isso é muito importante. A gente estava falando aqui, até em outros programas, secretário, nós três aqui conversando sobre a feirinha gastronômica, que você veio aqui e falou, ó, nós vamos fazer uma feirinha gastronômica, como é que vai ser a feirinha gastronômica? Vai ser todo domingo? Vai ser... Não, assim, a gente agora retoma a feirinha da gente todos os domingos. E aí nós vamos fazer aí uma... a feirinha gastronômica no último sábado do mês. Vamos começar com essa experiência da feirinha. Por quê? Porque pra gente montar a feirinha da gente, ela é montada no sábado de manhã. Tu passa no sábado à noite, tá tudo montado, mas não tem nada. É verdade. Então a gente vai aproveitar a estrutura pra fazer a gastronômica no sábado. Inicialmente, um sábado no mês, que vai ser o último sábado. Por que nós escolhemos o último sábado? Porque nós temos a última sexta-feira. E o que que tem na última sexta-feira na cidade? No Mirante. A Seresta, a moda antiga do Mirante. Que esse público, que é o público do Mirante, que vai pra Seresta, a moda antiga, são as famílias tradicionais, o pessoal da Velha Guarda, que gostam, que prestigiam, né? E aí já aproveita e já se vai no dia seguinte para a feirinha gastronômica no Largo de Sábado. É uma programação de final de semana, né? Sim, muito bom. Nesse caso aí da feirinha gastronômica, a ideia mesmo é mostrar o que a gente tem aí de... Porque a gente tem muita coisa local assim, mas a gente quase não valoriza, porque às vezes nem sabe que tem, né? E o que que a gente precisa resgatar e deixar à tona na nossa cidade? Gente, o que que nós temos de bom? Cachorro quente de prato. Oh, mas é bom. Cachorro quente de prato é da nossa cidade. Eu nasci e me criei de trás do Banco do Brasil, e o Charles lembra? Da lanchonete do seu neto, e em frente ao Banco do Brasil era a lanchonete do seu bilac. Vocês são crianças, né? Assim, eu tenho 37, acho que vocês devem ter uns 22. Eu tenho 19. 19, esse aqui tem 14, né? É 33. Ah, então estamos próximos, né? Jô Limar sabe do que eu estou falando. Então, assim, existia o cachorro quente de prato de Caxias, que é de Caxias. Tu tem a linguiça caseira de Caxias, cara. E isso, dá uma dica. Cara, onde tu vai em São Luís, qualquer cidade... A Xicamaga. Quem não lembra da Xicamaga ali de trás do antigo... Tem o Mocotó também, não tem? Tem o Mocotó também, é verdade. Mas os pratos bacanas da nossa cidade, é a linguiça caseira, o cachorro quente de prato, o pão cheio de Caxias. Quem não lembra do pão cheio de Caxias? E o pirão de parida. O pirão de parida de Caxias. Mas o que, Charles, lembra? Um dia desse eu estava conversando com a filha do seu neto, e eu estava dizendo... Qual o homem que andava sempre numa bicicleta, só andava empurrando? Nunca andou de bicicleta, só andava na cara de empurrando. É, andava só empurrando na bicicleta. E a gente ia para a lanchonete do seu neto, e aí tinha o quibe, que era um ovo dentro com a carne. Era a farinha lá, porque a primeira farinha lá da vida que eu tomei foi lá. Foi lá na lanchonete do seu neto, né? Era coisa boa, que tem que ser resgatada. Tem bolos também, né? Eu me lembro quando... Me diz uma coisa, vai ter tipo evento musical também no sábado? Sim, no sábado. No sábado já vai ser outra pegada, Caio. A gente quer botar uma pegada de... Mais luau. Isso, mais luau. Mais, né? Uma coisa um pouco diferente do domingo. Algo mais... É, uma coisa mais ambiente. Entendi, entendi. Vai ser uma coisa legal. Eu acho que tem... Rapaz, a feirinha da gente, ela tinha concursos de música. Sim, vai ter. Palento, muito bom. Mas vamos continuar. Tem voz Caxias, por que não? É a voz da gente, o nome é a voz da gente. Pra ter aqui em Caxias? Concurso de stand-up. A Nica real? De stand-up, de comédia. Tem bons comediências de sério. Boa, olha aí que bacana. Tem uns péssimos também, mas tem uns bons. Não, legal. A Nica é fruto do voz da gente. Pois é, nasceu lá. Aquele rapaz que cantou na abertura do... Na festa, na festa de aniversário de Caxias também, que eu não me recordo o nome. Que foram três, um rapaz, não, Martins, Lima, não me recordo, mas também fruto do Voz da Gente. Voz da Gente, tem. É, muita coisa bacana. O Cantanhede, o Bruno Cantanhede. Bruno Cantanhede. É o Vitor Cantanhede. Vitor Cantanhede. Vitor Cantanhede. Vai dar oportunidade aos anônios, né? Isso. A aparecer, a ver. Às vezes tem um potencial, mas não é... Explorado. Explorado, né? E a feirinha vai trazer tudo isso. Eu acho que tem um outro aspecto aí, porque lá temos a agricultura familiar que vai... Eu queria até que você falasse o quanto é importante para movimentar essa economia alternativa, né? Porque, no fundo, no fundo, o movimento é a economia alternativa da cidade também, né? É verdade. Inclusive, conversando com o Dete, que é o nosso secretário adjunto de agricultura, na última reunião de preparação para a feirinha da gente, ele me disse que, no último ano que teve a feirinha da gente, eles trabalham com... Eles calculam... Todo o controle, né? Todo o controle. Então, dentro daquilo que eles fizeram, eles disseram, olha, nós movimentamos aí cerca de 100 mil reais. Nossa, olha só. Que maravilha. Aí, numa temporada aí de dois meses, entre os agricultores e tal, né? Então, isso aí, durante um ano, quanto é que não dá? É verdade. Movimenta bem, né? Então, as pessoas da zona rural, os nossos produtores culturais, eles estão com água na boca, aguardando esse momento, porque, de fato, as vendas são boas. Com certeza. Tu tem ali produtos que não tem agrotóxico, não é? Exato. Não tem nenhum remédio, então, tu tem o que é natural mesmo, que vem da roça. Muito bom. Ir na feira já é muito bom, imagine ir na feira com o clima de feirinha da gente, né? Com toda essa programação. Olha, eu me lembro que eu ia na feirinha da gente, eu tomava o café e comprava a galinha caipira tratada. E chegava em casa, a minha mãe só... Ela já vem tratada. Exato. Feijão verde, né? É, isso. Eu lembro do feijão verde, que só comprava feijão verde e a galinha. Então, a minha referência de galinha caipira tratada no ponto de fazer era na feirinha da gente. É na feirinha, sim. Léo, a gente queria que você fizesse suas considerações finais e reforçasse o convite para o pessoal. Gente, nós queremos agradecer de todo o coração o apoio que a TV e a Rádio Guanaré tem dado para a Secretaria de Cultura. Esse apoio, ele é um gás que vocês nos dão para que a gente possa, de fato, sempre trabalhar mais e melhor, porque nós precisamos fazer a cultura acontecer, precisamos fazer o esporte acontecer. E hoje o Charles está aqui, eu quero parabenizar com toda a turma que está ajudando o Charles, né? A nossa secretaria, os seus amigos, os amantes do esporte que estão fazendo acontecer esse jogo solidário. É, futebol solidário. O futebol solidário em nossa cidade, para ajudar o nosso querido Charles, que também é nosso funcionário e nosso amigo. E dizer a vocês, dessas duas programações, a primeira programação no sábado, dia 30, a partir das 19 horas, na Praça do Panteão, no Centro Histórico da nossa cidade, o show com Eric Johnson, Eric Johnson, Pedro Manso, Pedro Manso, que estará no sábado, Pedro Manso só no domingo. Domingo, exatamente. E no domingo também as festividades da nossa cidade, o nosso primeiro de maio, 8 horas da manhã, quarteamento das bandeiras em frente ao Palácio Municipal, à Prefeitura. Depois, às 10 horas, solenemente, nós vamos reinaugurar a feirinha, retomar a feirinha da gente. Claro, a feirinha já vai estar aberta a partir das 7 da manhã, né? Mas os nossos jogadores, o nosso público, Pedro Manso, as nossas atrações iniciarão a partir das 10 da manhã. Só continuando aí a programação, às 14 horas, no estádio Duque de Caxias, será feita preliminar com os anões, no dia 1º também, viu? Sim, sim, sim. E eles vão jogar com a seleção feminina. São jogadoras de vários times de Caxias. Em seguida, tem o jogo do Flamengo Master, à tarde, tá? A entrada... A entrada será 3 kg de alimentos não perecíveis, tá? Então, 3 kg de alimentos não perecíveis, a entrada é lá para o jogo Master, tá? E no dia 2, lá no ginásio de esportes, João Castelo tem o jogo dos anões, e também a entrada será a camisa vendida para ajudar o Charles, né? O professor Charles, 60 reais a camisa do Flamengo, tá? Os empresários, os empresários de Caxias que quiserem... Há uma camisa específica também para o dia do jogo do Flamengo, né? Que é um patrocínio, uma espécie de patrocínio, em que você vai ter direito a tirar foto com os jogadores, a bater ali uma bolinha ali um tempinho e tal. São os empresários que estão apoiando o evento, né? Os empresários que querem apoiar o evento, né? Que legal, isso aí é bom. Então é isso. E se alguém quiser... Qual é o teu time, Léo? Eu sou botapoguista. Algum empresário que queira... Não é à toa que nós trouxemos o fogaréu para cá. Hein, Léo? Algum empresário que queira apoiar lá, mas não vista a camisa do Flamengo, eu recebo. Eu recebo a camisa também. Eu também recebo a camisa do Flamengo. Gente, posso fazer só um pedido? Pode botar o microfone. Vai lá. Eu só queria, mais uma vez, agradecer e falar a todos que quiserem aí, como ele está falando, os empresários, os empresários que quiserem me patrocinar aí, fique à vontade. Tá certo? Quiserem comprar as camisas para fazer doação, eu acho que... Imagina se os empresários comprarem e distribuírem na loja, na loja, por seus funcionários, sorteio entre os funcionários, né? Eu estive calculando se a gente tiver cem empresários comprando cem camisas, né? Quanto é que não dá aí. Dá para a gente fazer o tratamento quase, né? Com certeza. Então, eu só quero agradecer a todos aqueles que colaboraram e que... Mais uma... Aí, falar mais uma coisa. E mais uma vez, eu acho que eu que vou bater o centro do Flamengo. Opa! E aí, legal! E eu fico só agradecido, né? E só com aquela turma da... Passa todo um filme, né? Parece que Claudiadão... Quem jogou futebol... Sabe quem é. É marcante, você está perto desses ídolos todos. O Júnior Baiano, quem é do Flamengo sabe quem representou o Júnior Baiano lá. A gente gostou de agradecer, muito obrigado aí, o Charles. Já deu certo, Charles, com certeza aí você vai fazer seu tratamento. E vai voltar aqui para conversar com a gente e falar como é que vai estar daqui a um tempo. Muito obrigado, Léo. Como eu te disse, é uma responsabilidade grande porque a gente já espera algo grandioso vindo aí da cabeça do Léo Barata para a feirinha, porque é muito criativo. Obrigado, Hudson. Obrigado, Julimar. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Marcelo. A você de casa, meu, muito obrigado. Valeu, gente. A gente retoma o Contraponto próximo sábado. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Até mais.